A previsão da Secretaria de Saúde chega a assustar Nós acreditamos que vamos crescer essa contaminação até meados de fevereiro podendo atingir aí metade da população goiana Metade da população de Goiás é muita gente Representa mais de 3 milhões e meio de pessoas doentes e todas com a variante Omicron que já prevalece em 100% dos casos de Covid em praticamente todo o mundo As pessoas podem se reinfectar, ter um quadro de coronavírus e fazer uma nova infecção e mesmo as pessoas que já receberam o esquema completo estão também sendo passíveis de serem contaminadas A Secretaria de Saúde e especialistas alertam que apesar de ser menos letal com sintomas mais leves, sem comprometimento de pulmão ninguém pode vacilar com a Omicron A primeira coisa é vacina Isso é inegável, inquestionável e não tem que tergiversar sobre o tema O segundo é ter racionalidade quando convivermos com outras pessoas A máscara continua sendo uma barreira física de disseminação do vírus Mesmo com sintomas leves, as pessoas estão procurando os prontos-socorros O que é a grande diferença é que hoje a gente tem uma população que já está mais exposta a esse vírus E se metade da população for mesmo contaminada, será que vamos chegar à famosa e desejada imunidade de rebanho? Não, ainda não, segundo a doutora Não tem como bater o martelo e falar Estamos próximos do fim da pandemia porque estamos atingindo X número de vacinados e X número de pessoas contaminadas e com isso a gente vai conseguir eliminar o vírus Talvez esse vírus torne-se endêmico e a gente tenha que fazer revacinações periódicas O secretário de saúde disse que em breve as farmácias vão começar a vender os testes em que o próprio paciente faz o exame o chamado autoteste Precisa cumprir um reto que está quase sendo finalizado dentro da Anvisa Nós acreditamos que nos próximos dias é uma questão de pouco tempo Isso vai acontecer Estarão disponíveis nas farmácias Óbvio, precisa ter regra, precisa ter cadastro, tudo isso Mas eu não tenho nenhum tipo de dúvida que isso vai nos ajudar muito no enfrentamento